Ele tinha 11 anos e lutava contra um câncer. E a única coisa que ele queria era que a música do Naruto tocasse no velório dele. E infelizmente, ele se foi e a música tocou. Antes, aproveita pra me seguir e já comenta em F nos comentários. Se vocês pesquisarem música triste do Naruto no YouTube e clicarem no primeiro vídeo, vocês vão se deparar com um perfil com o nome Jogo Jogo. E esse comentário diz o seguinte. Vim atrás dessa música pra colocar no meu próprio velório. Tenho 11 anos e tenho câncer. Pedi pra minha mãe colocar essa música, pois o Naruto que fazia eu não desistir durante esses 2 anos lutando contra ele. Mas perdi essa luta, pois além do câncer eu peguei corona. E eu sei que eu não vou durar muito tempo, pois eu não tô aguentando mais. Eu quero que vocês que têm seus pais e amigos que valorizem todos eles. Mostre amor e valorize a vida muito de vocês. E tenham saúde, que é o que eu mais queria ter. Luiz Carlos. O tempo passou e esse comentário envelheceu. E a mãe dele infelizmente deu a notícia pra gente que infelizmente o Luiz Carlos não resistiu. Olá gente, sou mãe desse menino maravilhoso. Hoje que criei coragem pra abrir o celular dele e vi várias notificações de vocês. Então, meu filho morreu faz 4 meses. Ele não resistiu. Colocamos a roupinha do Naruto nele e as músicas do Naruto que ele gostava antes dele morrer. O Luiz fez um selo de canetinha na minha barriga, falou que ia virar uma raposa pra me proteger. Eu tive que entrar no Google pra saber o que era essa raposa. Depois disso, eu fiz a tatuagem do símbolo. Meu filho foi um anjo pra mim. E obrigado pelo carinho de vocês.